Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E alguns dias a gente viu aqui que essa semana aconteceria o Zuhaiar Show, que é um grande evento de aviação na China e que sempre traz inovações militares, com projetos futuros e até mesmo a revelação de aeronaves já prontas. E uma maquete tem chamado a atenção nesta feira, que é um projeto já em andamento para uma aeronave furtiva de sexta geração chinesa. A gente tem acompanhado aqui no canal que a indústria aeroespacial da China tem passado por um salto quantitativo e qualitativo, sendo capaz de produzir até mesmo caças de quinta geração e também vem buscando um programa de caças de sexta geração. Os Estados Unidos também vêm nessa corrida, certamente mais avançados, mas não deixam de expressar preocupações. E em setembro, o chefe do Comando de Combate Aéreo dos Estados Unidos chegou a afirmar que a China está no caminho certo para produzir um caça de sexta geração e que os Estados Unidos devem colocar em campo seu caça de próxima geração, pelo menos um mês antes da China. E um dos motivos que trazem essa preocupação por parte dos norte-americanos é justamente a falta de informações de domínio público sobre esse projeto. E os chineses têm se tornado muito bons em esconder seus principais projetos, como por exemplo o bombardeiro H-20, que já deve estar em vias de ser revelado e até agora nenhuma imagem, nem mesmo de satélite, foi capturada dessa aeronave. A gente até viu aqui no ano passado que imagens de satélite flagraram uma misteriosa aeronave sem cauda no aeródromo da fábrica da Chengdu, que é a fabricante do caça de quinta geração J-20 e que também apresenta agora esse esboço desse novo projeto. A China afirma que vai colocar em serviço um caça tripulado de sexta geração por volta de 2035, mais ou menos quando é esperado também que ocorra nos Estados Unidos. E se os chineses realmente seguirem esse cronograma, um voo inaugural deve ocorrer entre 2026 e 2028. E apesar de admitirem não saber muita coisa sobre o futuro caça de sexta geração chinês, os Estados Unidos afirmam que as expectativas da China em relação ao caça de sexta geração é semelhante às da Força Aérea dos Estados Unidos, incluindo aviões tripulados e não tripulados, uma redução drástica na assinatura radar e infravermelho, uma enorme capacidade de processamento, o uso de armas a laser, a presença de drones como alas, entre outros requisitos que tornam essas aeronaves em caças de sexta geração. Então era isso pessoal e só nos resta aguardar para ver quem vai ganhar esta verdadeira corrida armamentista entre Estados Unidos e China para colocar em serviço seus caças de sexta geração. A gente segue de olho nos acontecimentos e quaisquer novidades a gente divulga aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho